Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E gente, aí agora por aqui é noite, agora são 6 e 17. Eu acabei de chegar no mercado, fui ali comprar umas coisinhas, que tava faltando aqui no caso. Vou mostrar pra vocês, aí eu comprei algumas coisinhas, principalmente pra fazer a janta, a gente tava sem mistura aqui. Aí eu fui lá e comprei umas coisinhas que a gente tava com vontade de comer pra fazer a janta. A iluminação tá péssima. Mas não é a iluminação, gente, é a película do celular que a gente comprou errada, aí ficou bem por cima da câmera, sabe? Aí ficou meio cinza, não ficou, não fica mais aí mais limpinha. Eu penso que é sujo ou é a iluminação, mas não é. É a película do celular. Enfim, eu vou gravar pra vocês um pouco aqui da nossa noite. Vou fazer janta, vou lavar agora uma loucinha bem pouquinha e vou tomar banho, gente. Eu tô querendo muito tomar banho pra ver se eu lavo meu cabelo, enquanto tá cedo, né? Pra secar, pra mais tarde já tá seco. Aí agora, de início, o que que eu vou fazer? Vou lavar a louça, depois que eu terminar de lavar essa loucinha eu já corro pro banheiro, tomo um banho, pintei o cabelo, lavo o cabelo bem direitinho, pintei e depois eu começo a fazer janta. É fazer arroz e refogar feijão. O macarrão, tem um macarrãozinho pronto do almoço de meio-dia, tô toda bugada. Do almoço que eu fiz sobrou, então vou esquentar ele pra gente poder almoçar. Gente, eu tô viciada de macarrão, todo dia eu tô fazendo macarrão, todos os dias. Aí vamos comer arroz, feijão, macarrão e eu vou ver se eu faço uma linguiçinha frita pra gente, isso aqui é um dia cerola. Vocês acompanham, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Aí tem a rotininha da noite do Javi que a gente vai fazer também. Eu vou gravando tudo pra vocês, o que foi acontecendo por aqui. Olha lá no espelho. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já peço pra vocês clicarem no like, isso é muito importante. E ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal também, tá bom? Se inscreva se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E é isso, gente. Simbora acompanhar mais um vídeo. Bom, gente, as coisinhas que eu comprei foram essas aqui. Coisinhas assim de mistura. Tem esse fígado aqui de boi. Ai, gente, eu tô com uma dança de vômito. Ai, olha essa linguiçinha. E esse fígado de frango. Gente, eu sou apaixonada em fígado de frango. Um cuscuz. Juro pra vocês, eu sou apaixonada, viciada total nisso aqui. Então, é uma coisa que eu nunca deixo faltar. Sempre tô comprando. Mamãe. Oi. Tchau. Ó, aí eu peguei linguiça, fígado de frango, fígado de boi. Eu peguei esse aqui mais mal do pai, vai dar pra ele comer. E aqui eu peguei biscoitinho por vir. Tem mais lá no sofá. Dois abertos, que ele fez eu abrir os dois. Né, Javi? Né? É, a moto. Aí eu peguei biscoitinho pra ele. Aqui tem o quê? Tchau, filho. Aqui tem biscoito recheado. Pro Dani, o Dani pediu. Esse amor traz o biscoito pra mim. Aí eu comprei. Aqui tem balinha. Aqui tem dois toadinhos. Peguei bem pouco, gente. Porque quando tem essas coisinhas em casa, o Javi não quer comer nada. Só quer tá comendo isso. Vou até esconder esse negócio aí. Oi. Ó, eu vou ver esses dois aqui. Foi isso, gente. Só coisa que tava faltando. Biscoito eu não comprei. Porque hoje o amor comprou bastante biscoito. Aí eu enchi aqui o potinho. Tem mais ali nos armários. Aí eu vou esconder aqui. O modo o Javi não tá vendo, gente. Se não, misericórdia. Aí a louça é essa daqui. Bem pouquinho pra me lavar. Isso aqui é uma garrafa que eu preciso encher. E é isso. Aí o Javi tá aqui. Vou levar ele. Deixar ele lá mais o pai. Enquanto eu lavar a luz, tomo banho. Aí eu vou pegar aqui uma roupa. Meu guarda-roupa, misericórdia. Aí eu vou pegar uma roupinha aqui pra mim. Pra mim poder ficar bem tranquilinha e tal. Né? Tomar um banho. E agora? Escolhi aqui uma roupinha pra mim, gente. E vou tomar um banho. Primeiro lavar a luz e depois tomar banho. Pra mim começar a janta. Gente. Eu atrasei muito. Pra poder terminar. Terminar. Tomar banho, começar a janta e tal. Eu. Ai, meu. Aí. São 7h40. E eu. Acabei de tomar banho. Eu acabei de tomar banho só agora. Gente, tava aqui. Não é boa. Tava lavando a luz. Eu falei pra vocês que eu iria lavar a luz. E. Do nada. A nossa vizinha daqui. Quase de frente à minha casa. Passou. Um pouco mal. Esmaiou. Não entendo pelos indícios assim que a gente viu. Pelo jeito. A expressão dela. Foi um AVC, gente. Enfim. Não era nem pra eu estar entrando em detalhe aqui. Mas eu tô só explicando. Então acabou que correu todo mundo pra lá. Sabe que a gente é assim, gente. A gente se apega aqui. Porque o nosso sítio é um sítiozinho assim pequeno. Então acaba que a gente se apega a todo mundo. Todo mundo conhecido. Então quando passar mal, corre tudo. Aí correu todo mundo pra lá. Pra socorrer ela. E o marido dela também tem problema. Parece que ele tá sem enxergar. Então ela se complica mais ainda. Ela já é de idade. Aí a gente correu lá. Chamou o Scar. E a família dela foi com ela. Pro hospital. Espero que fique tudo bem, né? Aí atrasou. Aí eu fui tomar banho agora. Mas já lavei louça. E agora eu já vou começar. Fazer ali o... Nossa jantinha. Vou botar aqui. Vou ver se eu tomo banho mais tarde. Aí vou ver se eu vou pedir pro Mo. Dar um boi nele. Aí agora, gente. Eu tô aqui. Passando minhas coisinhas. Meu creme na perna. Passei aqui esse perfuminho. Que eu comprei esses dias. Vou até mostrar pra vocês aqui. Eu comprei essa caixinha de sabonete da Natura. Vem com cinco. Eu comprei. Oh, oh. E comprei esse... Essa Natura... Esse... Desodorantezinho aqui, ó. Bem... Ele é bem bonzinho, gente. Comprei pra usar assim, sabe? Muito bom. No dia a dia eu uso até no Javi. Porque é um cheiro bem gostoso. Bem suave. Parece de bebê. Aí eu comprei. Tava precisando. Usei aqui meu creme das pernas. Usei... Desodorante da axilas. E é isso. Agora eu vou pentear o cabelo. Pra mim já começar. Porque já vai dar oito. O Mo ainda tá ali. O cliente chegou com um pneu furado. Aí implorou ali. Ele pediu. Remendou. Ele remendou. Pra não fazer covardia, né? Que também é conhecido. Nossa. O Mo... Remendou. Remendou. Já tá só conversando agora com os colegas dele. Pra fechar pra ele ir pra dentro. Aí quando ele vir, eu peço pra ele dar banho de rave pra mim. Pra me ajudar. E eu vou... Continuar, né? Vou ver o que eu vou fazendo aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Então, bora lá. Porque já demorei. Agora eu vou pentear o cabelo. Depois eu já volto com vocês pra gente fazer a janta. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You ask me how we got here, cause you don't know how. You say we're taking on the water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we're falling down. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Oi, gente. Eu não tô com vontade de comer comida muito temperada, não. O arroz eu fiz só na água e no sal. Lavei ele, fiz só na água e no sal. Ô, avi! Aí pro feijão, eu tô pensando também. Não sei, eu não tô com vontade de comer comida temperada, sabe? Eu não sei. Já basta linguiça, né? Que é bastante temperada até. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou só colocar aqui na panela, que tá só na água e no sal também. e jogar um coentrinho só pra dar um cheirinho, um gostinho. Colocar lá. Não vou não enfocar aqui. Porque eu juro pra vocês que eu não tô com vontade de comer comida temperada. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que eu vou fazer assim. Você vai fazer assim. E se você for thança, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Você sabe que você vai viver bem. Você vai ter uma boa hora, mas eu vou fazer assim. O que é isso? 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 O que é isso?